Deixa eu lhe perguntar, tá tudo bem aí? Tudo bem, Silvio? Tô bem. Tudo bem, graças a Deus. Como é que foi isso, meu irmão? Porque eu vou falar uma coisa. Eu, se eu perceber aquele movimento coisando na minha frente, eu não sei, eu não dou conta. Como é que você deu conta disso? Não tem outra opção, né? Na verdade, é porque nós esperávamos que a nossa filha nascesse alguns dias ainda pra frente, né? Tava programada. Até ontem à noite, tava tudo bem, não tinha nem sinal de que ela tava querendo nascer. Durante a madrugada, por volta de uma hora da manhã, minha esposa, a Priscila, começou a ter algumas contrações, a gente entrou em contato com a médica e com o hospital já pra gente poder se prevenir, né, vir. Só que em questão de uma hora e meia, duas horas, ela teve todo o processo de dilatação e a neném nasceu no nosso quarto, às três horas da manhã lá, porque a gente não conseguiu, não deu tempo de ir pro hospital, né? Então, tivemos que eu e minha esposa e meu filho de dois anos e meio fazer o parto, né? Foi uma emoção incrível, né? Exatamente. Mas eu queria que você tentasse descrever essa emoção em palavras, porque você nunca mais vai esquecer disso. Você sabe disso que nunca mais, eu acho que não haverá nenhum evento, evento, quando eu digo alguma coisa importante na sua vida, que reprise isso novamente pra você. Eu queria que você tentasse descrever essa emoção que você falou. Não, é uma emoção incrível, né? Depois que passa um pouco a adrenalina, a gente vai vendo que, no momento, alguns amigos até falavam assim, que foi muita coragem, mas não tem muito a ver com medo e coragem, né? Tem a ver com companheirismo, com disposição, de estar junto ali e a gente com todo o carinho do mundo de ver o filho nascendo, né? Na verdade, é a segunda vez, porque o parto do meu primeiro filho também foi normal, mas só que ele foi mais controlado. Foi a gente dentro de um quarto no hospital, ajudei a fazer o quarto, mas esse foi fora da curva, né? Até agora a adrenalina ainda tá pra baixar, né? A gente tá muito emocionado. Mas é uma coisa que a gente ficou pensando é que esses momentos que hoje tem, tanto, as pessoas com tanto medo, com tanta incerteza, né? A gente vê que a vida sempre dá um jeito, né? Sempre a vida nos frega surpresa, não adianta tentar controlar tudo, não, porque a vida é isso, ela nos frega peças e coisas boas também, não é só coisas que acontecem, né?